Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, por nos receber aí na sua casa pra falarmos sobre temas interessantes, né? Esses temas que a gente sempre gosta de repetir, que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Muitíssimo obrigada pelo retorno de vocês, pelo incentivo à nossa programação por nos confirmar que o que a gente tem feito aqui tem abençoado a sua vida. Você sabe que a missão da Rede Boas Novas é divulgar Jesus, é transmitir o amor de Jesus pra todas as criaturas. E quando você diz que tem sido abençoado com a nossa programação, isso nos enche de honra, nos enche de orgulho e realmente de sentimento de missão cumprida. Obrigada especialmente a você, que tem tido a visão de que a Boas Novas sozinha não consegue cumprir esse desafio e tem se tornado aí um missionário junto com a Rede Boas Novas. Tem orado pela Boas Novas e contribuído financeiramente pra que possamos nos garantir no ar 24 horas por dia. Você sabe que pode assistir a Rede Boas Novas de televisão pelo sinal de TV aberta, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv E é assim, com a cobertura de internet, que a gente pode chegar pertinho de você em qualquer lugar que você esteja, no Brasil ou em todo o mundo. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, muitíssimo obrigada pela sua oração, muitíssimo obrigada também pela sua contribuição financeira. Que o Senhor recompense você, que Ele possa atender os desejos do seu coração e que Ele possa fazer com que a sua chama do ardor missionário jamais se apague pra falar de Jesus em todos os dias da sua vida. É nesse espírito que vamos fazer o programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. Bíblia, que na verdade é o manual de normas e procedimentos de todo cristão. Pelo menos deveria ser. Ela é um conjunto de escritos sagrados que vem atravessando séculos. A Bíblia foi escrita entre os anos 1500 antes e 90 depois de Cristo. E ela chega até nós pelo cuidado de cristãos zelosos que têm divulgado, guardado e transmitido a Bíblia ao longo dos tempos pela firme convicção de que ela é a Palavra de Deus. E quanto a você? Você acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus? Você entende e confia no que é transmitido pela Bíblia? Conhece a origem da Bíblia e a sua história? No Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre a história da Bíblia. E você não pode perder. Começamos com o nosso informativo e eu já já apresento para vocês os nossos ilustres convidados. Ela não foi escrita por somente um autor. Trata-se de uma criação coletiva. A Bíblia é um conjunto de livros escritos por autores variados e muitas vezes desconhecidos. Os especialistas estimam que a produção e a reunião de todos os textos que compõem a Bíblia foram feitas ao longo de um período de mais de mil anos, iniciado provavelmente por volta do século X a.C. e estendido até o século II da Era Cristã. Independentemente de quem foram os autores dos vários livros que compõem a Bíblia para a tradição judaico-cristã, a obra, mais do que um trabalho humano, é principalmente o resultado de uma inspiração divina. É importante lembrar que boa parte do conteúdo da Bíblia é formada por textos que são considerados sagrados, não apenas para os cristãos católicos e protestantes, como também para os judeus. É isso aí, né? Vamos falar sobre a origem da Bíblia, né? Muitas vezes as pessoas se perguntam, como é que surgiu a Bíblia? Outro dia me perguntaram, a Bíblia foi achada, ela foi encontrada em algum canto e daqui a pouco alguém descobriu que aquilo era a Bíblia. Como é que foi? Como é que surgiu a Bíblia? E a gente quer conversar sobre isso aqui com você hoje. Mais do que a gente entender a origem da Bíblia, a gente poder entender também a Bíblia é a Palavra de Deus, por quê que a gente diz que a Bíblia é a Palavra de Deus? Para nos ajudar na reflexão de hoje, receba aqui no estúdio Henrique Araújo, ele que é deão, professor do Seminário Teológico Betel, também pastor na Igreja Batista Vida, sempre tem estado com a gente mais uma vez aqui, brigadíssima. É uma alegria estar junto com o Cabeça Pra Cima, junto com você novamente, Celeste, com os amigos debatedores, para debruçar sobre um tema tão pertinente, origem da Bíblia. A gente espera poder lançar luzes para esclarecer os nossos amigos telespectadores. Amém, amém. Certamente vamos conseguir lançar luzes. Também conosco e agora já se tornando presença aí na Cabeça Pra Cima, o Bispo Joel de França, ele que é presidente da Catedral Presbiteriana Pentecostal, também professor de Teologia da Fatum, é escritor e ainda é presidente do Conselho de Profetas do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por voltar aqui. É um prazer estar aqui de novo, Celeste, agora com um tema novo sobre a Bíblia Sagrada, o nosso livro, né? Exato. O livro que nós temos que manejar e creio que algumas coisas nós vamos poder elucidar hoje. Não sabemos todo o contexto, né? Não somos detentores de toda a verdade e muitas coisas também nós esquecemos pela falha humana. mas aquilo que nós pudermos acrescentar, nós devemos acrescentar de cabeça pra cima. É isso aí, é isso aí. Gente, completa o nosso time, o pastor Eliseu Rocha, ele que é pastor da Segunda Igreja Batista em Gramacho, aqui no Rio de Janeiro, também é teólogo, auxiliar acadêmico do curso de teologia da Unigran Rio e é também o presidente da Associação Batista Caxiense. Obrigadíssima por voltar aqui, pastor. Eu agradeço o convite novamente, né? De estar junto com essa equipe aqui, amigos de ministério e um tema tão interessante, né? A Bíblia, a palavra de Deus e tão discutida no mundo e eu acredito que esse programa vai acrescentar quem parar um pouquinho pra ouvir sobre esse livro sagrado. É isso aí, é isso aí. Pois é, né? A gente sempre fica com essa questão. Então, quando é que surgiu, quando é que se teve conhecimento da primeira Bíblia? Tem esse registro? Tem, a história, ela tem bastante dados sobre a Bíblia, né? A Bíblia é um conjunto de livros, né? Que, conforme a gente viu na introdução, na chamada e na elucidação do programa, leva mais ou menos cerca de 1500 a 1600 anos todo esse processo de elaboração, cerca do ano 1490 até o ano 96 da Era Cristã, em que supostamente Moisés, o primeiro autor, João, supostamente o último, em 1600 anos escreve. Mais ou menos a Bíblia, no formato como temos hoje em mãos, ela chega no ano 397 da Era Cristã. A proposta por Atanásio, no ano 367, que faz esse conjunto de livros, reconhece essa inspiração, ratificado no concílio de Nisseia, no ano 397, tendo o formato que a gente tem hoje. Agora, em mãos, mesmo como a gente tem hoje, só a partir de 1450 a 1455 por Gutenberg, que antigamente eram uns rolos de papiro, pergaminho, né? Certamente muito difíceis de carregar. É privilégio hoje ter uma Bíblia no bolso, uma Bíblia no celular. É mais antigo do que a Bíblia, ainda tinha os escritos nas pedras, né? Era escrito nas pedras, depois foi evoluído. Nós temos um registro de primeiro livro em Gênesis, escrito em 1445, o primeiro livro da Bíblia registrado. Nós sabemos que no decorrer do tempo, depois houve muitas histórias sobre... Na verdade, é chamado livros, né? Rolos, os rolos, tem aí até os achados lá de Curã, que é o achado de Marmor, são confirmações da legalidade, da autenticidade da palavra. Então, Deus separou homens inspirados para escrever a Bíblia Sagrada, né? Então, esses homens, o que é inspirar? Deus soprou neles. Seria de tudo impossível o próprio Moisés, que é o autor do Pentateuco, ter conhecimento sobre Adão e Eva, não é o tempo dele, né? Então, Deus inspirou, ele soprou nele e ele, então, escreveu sobre a história que nós não tínhamos, que é a história, desde a criação do Éden, de Adão e Eva e outros. Daí, foi-se dado a Moisés. Houve muita discussão também sobre o sexto livro, e Josué, se seria ou não de Moisés, né? Mas ficou reconhecido os cinco primeiros livros da Bíblia, o judaísmo chama da lei, a Torá, né? Porque a Bíblia é hebraica, essa é a realidade, né? A Bíblia é hebraica, depois ela sofre os processos de interpretação, como a mudança do hebraico para o grego, né? A septuaginta, depois a fugata que vem para o latim, esses são processos que a Bíblia sofreu para poder chegar até nós hoje. O Velho e o Novo Testamento. O Novo Testamento para nós, né? Porque para o judeu é só o Velho Testamento, a Taná. Eu vou já chegar lá, né? Calma, senão você vai logo com o meu programa inteiro na primeira fala. Calma aí. Essa produção desse livro tão importante para nós cristãos, né? Além dos dados que foram colocados, ela surge da sua canonicidade, ou seja, do seu reconhecimento como um escrito divino. A comunicação era escrita ou oral, falada. Então, os autores da Bíblia, inspirados por Deus, no caso de Moisés, os profetas, eles começam a registrar para o seu povo a história, registrar e puxando para si a autoridade de Deus, como encontramos no texto. Assim diz o Senhor, né? E esses textos, eles foram acumulados, foram guardados com o tempo e reconhecido principalmente pelo povo como uma escrita divina. Então, não foi um grupo de pessoas, não foi um concílio ou uma certa indivíduo que deu autoridade ao livro. O livro tinha autoridade, os escritos sagrados, eles tiveram autoridade pelo reconhecimento do povo. Moisés escreve e diz o texto que ele coloca diante do Senhor. E ali vem Josué, vem Samuel, vem Jeremias, Esdras, diz o texto que ele tinha coleções de livros, inclusive as leis de Moisés. Então, o próprio povo de Israel reconheceu nos escritos a palavra de Deus. No Novo Testamento, nós temos que não é diferente. A produção das cartas paulinas, dos evangelhos, veio através de um reconhecimento do povo. O povo viu que aqueles textos que eram lidos nas congregações tinha uma autoridade divina nisso. Então, os concílios que vieram depois só vieram para oficializar aquilo que o povo, a comunidade judaica, como os cristãos primitivos, já reconheciam como textos de orientação e inspiração divina. E aí, então, se forma essa biblioteca que nós utilizamos, porque partiu primeiro de Deus para o povo e a sua canonicidade, ou seja, a sua autoridade divina, a régua de medir, veio através de uma comunidade inteira que reconheceu nesses textos a palavra de Deus. E não eram só esses livros que hoje compõem a Bíblia Sagrada. Existiam muitos escritos, como os Macabeus, Enoque e outros. Então, Deus separa 40 homens inspirados para poder, então, ver o que é o canon, o que é o livro sagrado. Então, o canon é as regras, norma de Deus. É, literalmente, uma vara de medir. Então, essas normas que foram analisadas, avaliadas por homens inspirados, então, tornou autêntico, então, que esses 66 livros que compõem a Bíblia são livros canais. É, eu acho que só dois aspectos a lembrar ali, que o pastor Eliseu salientou bem, a igreja ela não reconhece, o concílio, eles não inspiram a Bíblia, eles reconhecem. Acho que é um termo-chave para quem está nos vendo lembrar que a gente reconhece que a Bíblia é inspirada, o pastor Eliseu enfatizou isso ao longo da história, houve esse reconhecimento. E segundo aqui é processo, porque nós, nesse tempo, hoje gostamos das coisas muito certinhas, muito cartesianas, mas são 1.600 anos com uma série de tradições, uma série de falas, as pessoas têm a ideia de que Moisés sentou e começou a escrever 50 capítulos de Gênesis. Enquanto há uma coletânea de escritos e tradições que foi agrupada com o passar do tempo e chegou, hoje temos o privilégio de ter esse formato, mas isso é produto de todo um longo processo. E que nem há uma ordem cronológica. É, não há uma ordem cronológica. Na escrita, né? As pessoas, muita gente, né, levanta essa questão. A Bíblia é a palavra de Deus, ela foi soprada por Deus, mas ela foi escrita por homens. Como é que essa escrita, né, é produto da intelectualidade ou do conhecimento de um de outro, é que nem tem uma ordem cronológica. Como é que isso se torna a palavra de Deus, né? Porque que a gente afirma que é Deus que está falando através da Bíblia. É, Deus, ele não foi algo, como as pessoas entendem, parecem que Deus apareceu e foi ditando no ouvido do escritor e ele foi ali redigindo, né, algo dessa forma. Não, Deus, ele inspirou os autores e os autores usavam a sua cultura, a sua capacidade de se comunicar, essa inspiração era ela codificada para o povo. Por exemplo, Paulo fala, combatiu o bom combate. Quem mais do que alguém que trabalhou, né, que viveu dentro de um contexto de uma guardição romana para ter autoridade para falar sobre isso. Então, Deus usa os escritores dentro da sua capacidade intelectual, dentro da sua, seu conhecimento, dentro da sua cultura e fala ao coração do povo, né? Então, a inspiração não foi algo ditado, a não ser os dez mandamentos que nós, né, que Deus colocou para que fosse escrito exatamente... Deus escreveu os dez mandamentos. Sim, deu para o povo poder entender. Então, o que nós podemos dizer? Deus usou os homens inspirados, agora dentro da sua capacidade intelectual. Até hoje ele faz isso muitas vezes, né? Ele usa, ele vem e ele usa o homem, o homem no sentido genérico, né? Ele usa pessoas para falarem, para serem instrumentos. O homem se sente por Deus, para ser usado por Deus. Exato. A autenticidade da Bíblia se vê pelos fatos que acontecem, fatos que foram escritos e que depois se tornaram realidade. Estava escrito exatamente o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer amanhã. Então, é a maneira de dizer que ali há uma realidade, uma profecia que se cumpre. Agora, quanto ao escrito, o cara às vezes diz, ah, vou acreditar nisso aí, como escreveu. Isso é muito relativo. Você vai no médico ali, ele escreve lá o seu diagnóstico e você acredita. Foi o homem que escreveu. Você pega a sua identidade, é o quê? Sou eu. Quem foi escrever? Foi o homem, que eu nem conheço. Escreveu isso aqui, eu sou isso aqui, está escrito na minha certidão. É um papel escrito por um homem. E nós damos crédito àquilo ali. Por que não dar crédito à Bíblia Sagrada? Perfeito. Como é que a Bíblia chegou a esse formato que ela tem, né? Os cinco primeiros livros, que ela assumiu essa ordem dos livros? A primeira Bíblia, quando ela surgiu nessa compilação, na verdade ela surgiu pela Igreja Católica, né? Ou com a Igreja Católica. E depois ela vem e é muito adotada, é adotada pela Igreja Cristã. A Igreja Católica até deixa de usar muito a Bíblia, de alguma forma. Mas como é que ela assumiu esse formato que ela tem? A sequência do Antigo Testamento, depois o Novo Testamento. Como é que... Vocês já deram uma palhinha sobre isso, mas como é que é essa decisão? Quem é que decide tirar alguns livros da Bíblia, dizendo que esses livros são apócrifos e eles não deveriam estar ali? Como é que essa coisa acontece? Eu vou para o intervalo e a gente volta nesse contexto. Tá legal? Legal. Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Eu quero mais, mais paz de Deus pra mim Mas, mais paz de Deus pra mim